Alunos, professores e funcionários da Universidade Federal de Sergipe protestaram contra o corte de verbas. O ato durou cerca de uma hora e meia e aconteceu no campus, certo? Na Praça do Campus, lá de São Cristóvão. A reportagem agora na tela do BG Manhã. Praça central da Universidade Federal de Sergipe, ó, vários alunos aqui reunidos, professores, técnicos e defensores da educação. Estão na broma. A gente consegue observar que vários cartazes estão sendo colocados à disposição do público presente, estão sendo expostos como forma de repúdio, de protesto, de revolta contra o corte de 30% para a educação federal. E aí esses alunos, professores e técnicos estão por aqui. Falando em professores e técnicos, o professor aqui, José Jailton, que representa também a Dufis, que é a associação dos professores aqui da Universidade. A situação é difícil, preocupante, né? A retomada desse movimento, a gente pode chamar de fascista. Primeiro com esses ataques de corte de verbas, né? E desde há um bom tempo, também a questão das contrarreformas, né? Com destaque para a da Previdência, que é talvez a mais perversa, depois daquela reforma trabalhista. Então a gente vê uma série de ataques desse governo que ele prometeu e está cumprindo. Perfeito. Daqui a pouco volto mais uma vez com o senhor, Mas enquanto isso, fala aqui com o coordenador geral do Sintufis, que é o Wagner, Wagner Vieira, Wagner. A gente observa que são vários cartazes, palavras de ordem, mas o que dizer neste momento? O que dizer neste momento, nesse protesto que vocês estão realizando aqui na Universidade? Esse ato é uma demonstração da mobilização dos estudantes, professores e técnicos da nossa Universidade, contrários a uma fala de um ministro da Casa Civil, um representante do governo federal, onde falou mentiras da nossa Universidade Federal. Primeiramente, comparando com a Universidade Privada, é importante dizer que ele usou de dados mentirosos numa televisão de grande amplitude, numa televisão de um canal de comunicação, para falar mentiras da nossa Universidade. E nós estamos aqui hoje reunidos, estudantes, professores e técnicos, para mostrar que nós vamos defender a Universidade Pública, vamos defender a educação de qualidade, pública, gratuita e de qualidade, que esses cortes da Universidade, que tanto tem a Universidade Federal quanto os IFES, nós não vamos tolerar, porque isso vai acabar com a pesquisa, com o ensino e extensão do nosso país. A nossa Universidade, ela representa 90% da pesquisa do nosso estado de Sergipe, então ela é importantíssima para o nosso estado, e nós não podemos tolerar que tenha corte na educação. Eles disseram que iam cortar a educação federal, mas também fizeram um corte de 2,4 bilhões de reais na educação básica. E é esse aí o grito de revolta da nossa população contra esse governo federal, que vem fazendo cortes da universidade e da educação básica. E os cortes vão atingir também o Instituto Federal de Sergipe, a antiga escola técnica. Segundo nota enviada à imprensa, este bloqueio dificulta a UIFS honrar os compromissos como água, luz, internet e os mais diversos serviços contratados. Ainda segundo a reitoria do Instituto Federal de Sergipe, ao todo serão mais de 11 milhões de reais em cortes para o Instituto, para a instituição de ensino. Vem pra cá! E aí